. 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 A chegada vai vir de lá pra cá, isso é 11 e pouquinho já, já tá lotado, gente do mundo inteiro aqui.